Qual a melhor máquina de cartão barata agora em 2023? Se você está começando o teu negócio e está buscando uma maquininha de cartão barata que tenha o menor preço e que seja de boa qualidade para você realizar suas vendas, fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar agora as melhores opções de maquininha de cartão com os menores preços e os melhores serviços. Então não sai daí, bora lá para o conteúdo. Bom, meu nome é Claudio Oliveira, sou especialista em soluções de pagamento. Estou aqui hoje para te ajudar, trazendo um conteúdo atualizado aqui, te mostrando as melhores maquininhas de cartão com os menores preços. A única coisa que eu te peço em troca aqui é para você deixar o like nesse vídeo e se você gostar também, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira maquininha de cartão barata e com ótima qualidade é a Minizinha NFC 2, que é a nova maquininha de cartão do Pax Seguro e que trouxe várias melhorias em relação ao modelo anterior. E já para falar logo o preço dessa maquininha aqui, ela está custando apenas 12 vezes de R$ 1,90. É uma promoção de lançamento que o Pax Seguro está trazendo, não sei até quando ele vai manter por esse valor. Então se fizer sentido aí para o teu negócio, corre aqui abaixo na descrição que eu vou deixar o link com desconto, frete grátis e você ainda compra com total segurança, beleza? E do Pax Seguro eu nem preciso falar. É uma empresa já bastante conhecida, é uma gigante no mercado de pagamentos que oferece ali uma baita estrutura para os seus clientes. E a Minizinha NFC 2, que é o mais novo lançamento, pode ser utilizado tanto no CPF quanto no CNPJ. Essa maquininha de cartão conta com 5 anos de garantia. Você vende parcelado para os teus clientes em até 18 vezes e recebe tudo de uma única vez na mesma hora. Ou seja, vendeu, na hora esse valor já está disponível para você poder utilizar. Além disso, essa maquininha de cartão pequenininha, baratinha, vai aceitar as principais formas de recebimento. Então você vai aceitar cartão de chip, pagamentos por aproximação VNFC, cartão de débito, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado. Vai também aceitar link de pagamento e Pix através do aplicativo PagBank. Tudo isso aceitando as principais bandeiras de cartão de crédito e débito do mercado. As maquininhas do Pax Seguro são as maquininhas que aceitam o maior número de bandeiras. E com a Minizinha NFC 2, isso não é diferente. Você vai aceitar as seguintes bandeiras. Mastercard, Visa, Elo, America Express, Cabal, Hipercard, Hiper e Dynast Club. E para você que tem o CNPJ no ramo alimentício, você também pode aceitar os cartões de alimentação e refeição. Danelo, Sodexo, Ticket, VR e bem Visa Vale. Lembrando que essa maquininha de cartão é um modelo Bluetooth e vai precisar do celular para funcionar. Mas o melhor de tudo é que ela não precisa de conta bancária, porque ela já vem integrada com o aplicativo PagBank. Você vende aqui direto na maquininha e recebe lá na sua conta digital PagBank. Inclusive, a conta digital PagBank tem vários recursos, como poupar automático, cartão de crédito grátis, recarga de celular remunerada e muito mais. Bom, agora eu vou te contar um ponto bem importante, que são as taxas. Quais são as taxas aqui cobradas na Minizinha NFC 2, que é esse novo modelo de maquininha do PagSeguro. Vamos lá. No débito, a taxa é de 1,99% durante o primeiro ano. Após isso, a taxa vai para 2,39%. No crédito à vista, a taxa é de 4,99% e no crédito parcelado, a taxa é de 5,59%. Lembrando para você que vendas no crédito parcelado, existe um acréscimo de 1,31% em cima do valor de cada parcela e o prazo de recebimento é na hora. Vendeu, na mesma hora o valor está disponível para você poder utilizar. Bom, e a segunda maquininha de cartão barata, agora para 2023, é a Point Mini NFC do Mercado Pago. O Mercado Pago é o mais gigante do mercado de pagamentos ali, oferece uma baita estrutura para os seus clientes e também maquininhas de ótima qualidade. E já falando de preço, essa maquininha de cartão aqui, a Point Mini NFC, está custando 12x de 0,95%. É uma maquininha de entrada, uma maquininha Bluetooth, que vai precisar do smartphone para funcionar, mas é uma maquininha bem baratinha e de ótima qualidade para o teu negócio. Essa máquina de cartão, a Point Mini NFC, pode ser utilizada tanto no CPF quanto no CNPJ, conta com garantia de 3 anos e você recebe também o valor das tuas vendas na hora. Independente de ser no débito, crédito à vista ou parcelado, vendeu, na mesma hora o valor está disponível para você poder utilizar. E com ela, você vai aceitar as principais formas de recebimento no teu negócio. Então você vai aceitar cartão de chip, pagamentos por aproximação via NFC, cartão de débito, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado, vai aceitar link de pagamento e PIX também, através do aplicativo do Mercado Pago. Tudo isso aceitando as principais bandeiras de cartão de débito e crédito do mercado. Então você vai aceitar aí Mastercard, Visa, Elo, American Express, Cabal, Hipercard, Hiper e Dailas Club. E se você tem um CNPJ no ramo alimentício, você também pode aceitar os cartões de alimentação e refeição da Lelo e da Sodex. A Point Mini NFC vem integrada com a conta digital completa do Mercado Pago e por esse motivo você não precisa de conta bancária. Vendeu aqui, recebe diretamente na conta digital do Mercado Pago e você também pode utilizar o cartão da conta, que é esse que está aparecendo na tela aqui para você. Então se fizer sentido para o teu negócio, vai ter link aqui abaixo na descrição para esse baita desconto, frete grátis e você também faz sua compra com total segurança, beleza? Só utilizar o link aqui abaixo, mas não sai daí que eu vou te contar agora quais são as taxas do Mercado Pago. Vamos lá. No débito, a taxa de 1,99%, no crédito à vista, a taxa de 4,98% e no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa de 17,28%, acrescido de 5,31%, que é o custo de liberação. Lembrando para você que o prazo de recebimento é na hora. Vendeu, na mesma hora o valor está disponível para você poder utilizar. Bom, e a terceira maquininha de cartão barata, agora para 2023, é a maquininha Tom T1 no plano Megatom, a Tom T1 Mega. A Tom é uma empresa que pertence ao grupo Stone, que também é uma gigante no mercado de pagamento. A Tom, quando chegou no mercado de pagamento, chegou ali oferecendo uma proposta de trazer taxas mais baratas, tanto para pequenos e médios empreendedores. E mesmo com a alta da taxa Selic, a empresa tem conseguido manter essa proposta. Falando aqui da Tom T1 Mega, já falando de preço, essa maquininha de cartão aqui, ela está custando 12 vezes de R$ 7,90. É uma maquininha de entrada, uma maquininha Bluetooth, e se fizer sentido para você, no link que está aqui abaixo na descrição, você tem mais 10% de desconto em cima desse valor, através do meu cupom CLOUDIULUIS10, que já está aplicado aqui abaixo no link, beleza? Ainda falando da Tom T1 Mega, você pode utilizar essa maquininha de cartão aqui, tanto no CPF quanto no CNPJ. Ela conta com garantia vitalícia e suporte especializado do Tom 24 horas. Além disso, você vai aceitar as principais formas de recebimento. Então você vai aceitar cartão de chip, pagamentos por aproximação VNFC, cartão de débito, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado, link de pagamento e Pix, através do aplicativo do Tom. Tudo isso aceitando as principais bandeiras de cartão de débito e crédito do mercado. Então você vai aceitar Mastercard, Visa, Elo, America Express e Hipercard. Além disso, a Tom T1 Mega vem integrada com a super conta digital do Tom. Então você vende aqui na maquininha e recebe ele diretamente na conta digital. Então por esse motivo você não precisa ter uma conta bancária. Além disso, ela também tem o cartão da conta, que é esse cartão que está aparecendo aqui para você. Bom, agora eu vou te contar quais são as taxas dessa maquininha de cartão aqui no plano Megatom, a Tom T1 Mega. Então vamos lá. No débito, a taxa de 1,69%. No crédito à vista, a taxa de 3,49%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa de 17,99%. Lembrando para você que o prazo de recebimento é em um dia útil. Bom, e o quarto modelo de maquininha de cartão barata que eu recomendo agora para 2023 é a Samap Top. A Samap é uma empresa já bem conhecida no mercado e oferece uma boa estrutura para os seus clientes. Esse modelo de maquininha é um modelo de entrada que vai precisar sim do smartphone para funcionar. E nos últimos meses, a Samap tem se mexido bastante, tem atualizado bastante a sua estrutura. E uma das principais mudanças foram as taxas, que já já eu vou te contar quais são. Mas já falando do preço da Samap Top, essa maquininha de cartão aqui está custando 12 vezes de R$ 9,90. E através do link da descrição você tem mais 5% de desconto em cima desse valor. Além disso, você também pode utilizar ela tanto no CPF quanto no CNPJ e ela conta com uma garantia de 1 ano. Sem contar que mesmo com esse modelo pequenininho aqui, você vai aceitar as principais formas de recebimento no teu negócio. Então você vai aceitar cartão de chip, pagamentos por aproximação VINFC, cartão de débito, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado e link de pagamento e PIX através do aplicativo da Samap. Tudo isso aceitando as principais bandeiras de cartão de débito e crédito do mercado. Então você vai aceitar Mastercard, Visa, Elo, Américo Express, Hipercard e IP. E se você tem o CNPJ no ramo alimentício, também pode aceitar os cartões de benefícios, cartões de alimentação e refeição da VR. Por enquanto somente VR, mas diretamente no site da Samap a gente consegue ver que em breve eles vão estar aceitando novos cartões de benefícios. Essa maquininha também já vem integrada aqui com o Samap Bank, que é a conta digital da Samap. Então por esse motivo você também não precisa ter conta bancária. Você vende aqui na maquininha e o Volokai diretamente lá na sua conta da Samap Bank. Você pode utilizar inclusive através desse cartão da conta que está aparecendo aqui para você. Lembrando que se fizer sentido para você, tem link aqui abaixo com 5% de desconto. Mas não sai daí que eu vou te contar agora que são as taxas da Samap. Vamos lá. A Samap tem taxas promocionais válidas para novos clientes durante o primeiro mês de venda. Então as taxas promocionais são as seguintes. No débito, a taxa é de 0,90%. No crédito à vista, a taxa também é de 0,90%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa é de 9,90%. Após o período promocional, as taxas ficam da seguinte maneira. No débito, 1,35%. No crédito à vista, 3,10%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa é de 12,90%. Lembrando para você que o prazo de recebimento é sempre em um dia útil. A Samap está começando a testar o prazo de recebimento na hora através do Samap Bank, mas ainda não está disponível para todos os clientes. Então vamos ficar aqui com o prazo de recebimento em um dia útil, beleza? Bom, então é isso. Agora eu quero saber a tua opinião. O que você achou desses modelos de maquininha que eu acabei de citar? As maquininhas mais baratas do mercado são esses quatro modelos. Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários se você já utiliza algum deles e o que você achou também desses modelos. Vou ficando então por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!